Eu conheci Chico, acho que uma das lembranças mais antigas foi porque eu fui assistir junto com o Fred e mais alguns amigos um festival hip-hop que Chico e Jorge do Peixe tinham organizado numa boate chamada Misty, que era uma boate mais ou menos underground da época aqui no Recife. E aí a gente foi assistir os shows e é engraçado porque a gente nem curtiu muito o som de Chico. A gente achou que Chico imitava muito L.L. Cool J, que era um rapper forte na época. E a gente gostou mais de uma outra banda, KZF, porque a gente achou o vocalista da outra banda mais original, menos engraçado. Dessa época foi que... Mas aí eu já o conheci como... Ele ainda não era Chico Sainz, ele era só Chico. Ele já tinha um projeto, Orla Orb, eu acho, que era esse projeto mais ligado a hip-hop dele, mas ele ainda não tinha assumido o codinome Chico Sainz, que só aparece no início dos anos 90. Chico era um cara muito leve, muito bem-humorado e um cara muito otimista, assim. Tinha uma positividade, assim, que pra gente na época, ali naquele final dos anos 80, início dos anos 90, foi muito importante, assim. Ele tinha uma vontade de fazer as coisas, sabe? E, ao mesmo tempo, ele era muito... Tinha uma noção de timing muito boa, assim, sabe? Saber a hora certa de fazer tal coisa, de fazer uma festa ou de lançar um release, sabe? Esse tipo de coisa, assim. Ele era muito bom pra criar uma espécie de estratégia, mesmo que involuntariamente, mas ele era muito bom pra isso, assim. E, como amigo, ele sempre foi um cara muito bem-humorado, muito leve, assim, muito brincalhão, sabe? Foi esse o Chico que ficou... Uma vez ou outra colocava uma tromba, porque era meio ciumento com as paqueras, namoradas e tal, pá, mas nada que atrapalhasse muito, não. Foi esse o Chico com a tudo. Obrigado.